Oi gente, no vídeo de hoje eu venho trazendo uma previsão pra vocês com o Tarot Cigano de Isabelita. Vocês podem estar um pouco cansada de eu trazer toda semana a previsão com esse tarot, mas é porque ele é o mais claro pra todos os tipos de pessoa, tá? E o valor dele é 15 reais por pergunta. Querendo marcar uma leitura particular, o WhatsApp vai estar na descrição do vídeo. Mas antes da gente começar, solta a vinheta! Gente, a previsão que eu vou trazer pra vocês hoje é sobre seu lado financeiro, como anda o seu lado financeiro. E vocês vão escolher o número de 1 a 3, que vai simbolizar, desculpa, o número escolhido e a carta justamente escolhida, tá? Número 1, carta número 1 e sucessivamente assim, tá bom? Então se concentrem. Bom, então vamos lá então, vamos ver o que as cartas vêm revelando. Aqui na consulta número 1, carta número 1 pra vocês, carta número 2 e carta número 3. Eu vou ver o que vai sair na primeira, se caso eu precisar de uma carta auxiliar, eu pego. Pra vocês de número 1, a carta da família. Eu vou pegar mais uma carta pra cada número. Bom, então pro número 1, a carta da família e a carta do caminho aberto. Bom, em relação ao seu financeiro, você vai receber herança, viu? As cartas estão me marcando também ajuda familiar e também vi que a sua vida financeira vai melhorar através de um conjunto de coisas. Então no seu caminho eu não vi você fazendo uma coisa só. Eu vi você fazendo várias que vai agregar o seu profissional, que vai melhorar o seu financeiro. E no seu caminho, o caminho está aberto. Isso é importante, porque não adianta dar o caminho e do lado dar cartas fechadas. Pelo contrário, no seu caminho, o seu caminho está completamente aberto. Não vi nenhuma dificuldade forte, espiritual. Não, eu vi que vão ser dificuldades da sua própria vida. E o seu financeiro vai ter um crescimento, mas eu ainda vi que tem algumas coisas que ainda precisam ser controladas pra você sentir melhoria. Mas no seu caminho financeiro vem herança, vem fartura. Mas eu ainda vi que há de melhorar aí alguns pequenos detalhes. E agora é pra vocês de número 2. A carta da instabilidade e a carta da traição. Cartas horríveis pro financeiro. A traição, ela fala de arrependimento, de compras e de escolhas que você vai se arrepender. E pelo que eu vi aqui na consulta, a instabilidade, ela é uma carta que fala muito de angústia. Então, no caminho de vocês, infelizmente, eu vi a negatividade, eu vi contas, eu vi deslucro. E principalmente, eu vi prejuízo. Então, infelizmente, muita coisa aí há de ficar ruim no campo financeiro. Muita coisa não vai ficar do jeito que você planejou. Vi que vai ter melhora, mas vai demorar bastante. E a instabilidade, ela fala de nervosismo e estresse. E fala pra você tomar cuidado com vícios. Porque os vícios que vão te trazer grandes gastos e prejuízos. Número 3. A carta do aviso. E a carta do destino. Melhora, viu? O destino fala que no seu caminho marca a riqueza. Então, não somente riqueza financeira, mas também riqueza em relação a você estar tendo retorno das coisas que você busca. Então, isso é de um modo geral. O que você faz, você recebe. E a carta do destino, ela fala justamente sobre esse ponto. Uma carta muito boa, que fala que é o melhor momento pra você estar gastando, mas com coisas que vão te trazer retorno. O lar ainda não tá sobrando, mas isso significa que é pra você organizar melhor teu destino. E principalmente seu presente, pra você ter melhoria futura. O aviso, ele ainda fala de muitas melhoras que há de vir no campo financeiro. Porque o aviso, ele fala de caminhos novos, de oportunidades novas. Então, no seu caminho financeiro, muita coisa há de melhorar. Mas foi uma das melhores cartas que saiu. Então, pelo que eu vi aqui na consulta, a melhor carta que veio foi pra vocês de número 3, que fala de o progresso apenas aumentando e crescendo. E eu vi as coisas dando uma equilibrada. Porque as nuvens, ela fala de leveza. Então, o que tá pesado hoje, daqui a pouco fica tudo leve. E a única coisa que vai ter pesado é a carteira de dinheiro. Então, devagarzinho, as coisas vão melhorando aí pra vocês. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, já se inscreva no meu canal, ative as notificações. Curta muito o meu vídeo se você gostou. E até o próximo vídeo.